Casamento é a pior coisa que existe, Suelen. Discordo do seguidor. Eu também. Da seguidora. Discordo. Meu casamento é maravilhoso. É, tá bom. Tem problemas? Tem. Podia ter menos problemas? Ih, gente, mas você tá relogiando, mas você não entendi agora. Não, não tô falando. É, gente. Vamos dar uma olhada nessa história aqui dos seguidores, que fala sobre casamento. Na verdade, o título da história da seguidora é o seguinte, ó. Casamento é a pior sociedade que existe. Existe uma mágoa aí. Pois é, mas sociedade, tá falando de dinheiro, é isso? Vamos dar uma olhada aqui. Quer contar sua história de casamento? Manda aqui, ó, pra esse e-mail. Olá, me chamo 4. E gostaria de contar um pouco da minha história. Já vou logo adiantando que não sou eu que me sou dessa forma, e sim meu marido. Entendi. Entretam na área. Tenho 30 anos, ele tem 35, e somos casados há 10 anos. Eu morava sozinha quando conheci meu marido, então ele foi ficando e acabei engravidando. Foi ficando. Não é um casamento escolhido, é um casamento da inércia. Ah, agora eu entendi. A inércia faz essas coisas também na nossa vida. Não é o nosso caso, tá, meu amor? É, não é. Você foi ficando, foi ficando. Fui ficando namorando, né? E a gente continua ficando, e é isso. Ficamos. Hoje, nossa filha tem 6 anos. Nasci e cresci em uma família humilde. Trabalho na área da saúde e ganho um salário médio de 2 mil por mês. Ele também nasceu e foi criado por uma família humilde. Mas graças a Deus e muito esforço, ele trabalha pra uma empresa, e hoje ganha em média 30 mil por mês. Ganha muito bem, né? Os dois, somando os dois aí, 30 mil mais 2 mil, 32 mil. É, mas ele comparado a ela, ele ganha muito mais. Gente, uma família que tem 32 mil reais por mês, assim, como salário. Difícil, né, gente? É rico. Vocês passaram na infância, era pobrinha, mas... É, tá rico. Não é mais pobrinha. Quando participa de algum evento na folga, ele ganha em média 2 mil por dia. Além dos 30 mil. Então ele ainda ganha mais extra. Que profissão é essa, gente? É. Eu quero fazer isso daí, como é que é isso? Eu tive cã... Aquele problema, aquela doença. E meu marido se afastou do trabalho por 5 meses, sem receber nada. E ficou comigo o tempo todo, até que eu realmente estivesse boa. Todas as internações, ele esteve dormindo comigo no hospital. Enquanto nossos familiares cuidavam da nossa filha. Ele foi muito parceiro. O mínimo que se espera no relacionamento. Sim, é. É isso. Que bom. Que bom que você... Que bom que ele foi parceiro. Que bom que você também deve estar numa situação melhor, que você está contando a história, né? Espero. Nossas discussões dentro de casa são sempre as mesmas. Ele quer que eu colabore com as despesas de casa e eu me recusque. Puxa, amigo. Não, é isso mesmo. Não, ela ganha 2 mil reais. Ele ganha 30 mil. Ele quer que ela... Que doença é essa, gente? Assim, está meio desproporcional, né? Ela pode gastar com coisas para ela, o dinheiro dela. Não sei se é isso. Eu devo ter entendido errado, Sueli. Vamos ler aqui, ó. Tenho meu cartão de crédito e tudo que eu gasto nele, eu pago com o meu salário, incluindo combustível, algum passeio com meus pais, farmácias para mim e nossa filha. Tudo que eu gasto na ausência dele, eu pago. Acreditem se quiser. Ele só não cobra pela comida e passeios que fazemos juntos. Meu Deus. Mas fora isso, ele me cobra tudo. Que isso, gente? Meu Deus. Eu não sei. É buquirana. Mas ele ganha 30 mil reais. Nossa, gente. Suelen, que isso? Que isso? Nem eu, na minha época, mais buquirana que eu já tive uma fase buquirana. Mas é porque você era pobrinha. Dá pra entender. Eu era buquirana porque eu não tinha. Porque eu não tinha. Então, não tinha como ser legal nisso. Um dia, precisei de um adaptador para a tomada do meu notebook. Custou 5 reais. Ele me deu essa notinha e me pediu dinheiro. Tem que se tratar, hein? Dona seguidora, é doença. É doença braba. Tem que se tratar. Certo dia, a coifa, onde passamos a marca do carro, quebrou comigo. A marcha do carro. A marcha do carro. Ele comprou uma nova e eu paguei. Mas ele comprou a coifa errada e mesmo assim tentou encaixar, mas quebrou e me fez pagar duas vezes pelo produto. Pois se eu não tivesse quebrado, ele não teria que comprar. E você tá achando isso normal. Nossa. Tudo super de boa. Eu cuido da casa, comi da roupa, trabalho fora, cuido da nossa filha. Eu organizo toda a minha rotina para ser presente em casa, já que ele passa 15 dias trabalhando embarcado e 15 dias em casa. E esse trabalho aí, quem paga? É por isso que eu ia falar, né? Quem? Porque... É porque se ele ainda te cobra, você tem que cobrar pra ele. Quem é? Exatamente. Pra ele te pagar por esse serviço. Quem é que tá... Ah, empregada. Quem é que tá pagando? Nos dias de folga, ele até colabora com os afazeres domésticos, mas somente quando quer. Às vezes chega no final da tarde cansada no trabalho com a nossa filha, nem a luz. Ele lavou, passou o dia dormindo. Sabe o que você faria? Lava a luz e coloca a notinha. A notinha da luz. Deu uns 150 reais essa luz aqui, ó. Mas tem dias que chega e está tudo limpinho. Ela tá... Ela tá mordendo e soprando. Conseguidora, você tá confusa. É o amor, né? É o amor. É o amor fazer essas coisas. É. Vocês entendam, eu não tenho opção. Eu preciso lavar, passar a cozinhar porque temos uma filha. E não tem uma secretária pra te ajudar, o amor. Então, faz isso e coloca na conta pra ele pagar. Pois é. Hoje meu esposo possui três carros. É o hobby dele. Adora. E eu não tenho nenhum. Ele, ele... Pedi a ele um de presente e ele disse não, porque nunca teve nada fácil. Preciso trabalhar muito pra ter gente. Olha só. Mas ela não tá trabalhando muito pra ajudar ele a ser quem ele é também? Tá cuidando da filha que também é dele? Eu tô confuso se esse cara ama... Desculpa, seguidora. Eu tô confuso. É muito estranho, mas é muito moquerante. Porque um dos meus maiores prazeres é... É proporcionar conforto e alegria, né? Às vezes é caro, Suelen é cara. Ah, só eu sou cara. Só eu sou cara. Não. Quem que compra os eletrônicos em cara, BSA? Eu sou mais caro que ela. É. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho prazer... É prazer de você dar um presente, dar uma coisa legal. Claro, porque agora eu posso pagar, mas quando eu não podia... Mas eu não quero um carro, não. Não, não chega de carro. Não, muito caro, gente. Então eu pedi a ele que comprasse uma à vista e eu ia pagando 500 por mês. Ele também disse que não. Se ele fizesse isso, eu ia calcular e me cobraria juros em cima, porque o dinheiro dele deixaria de render. Mas pior que eu conheci uma pessoa assim. Eu conheci também. Pior que eu conheci. Eu também conheci. Eu não quero um carrão. Um carrinho de 20 mil me atende, pois minha mãe mora num bairro bem simples e a rua não é asfaltada. Ele não pode te ajudar com 20 mil, ele ganha 30 mil por mês. Nossa, nem deixando você te dar 500 por mês, nem parcelando, gente. Ele não gosta que eu vou com o carro lá, mas vou. Ele morre de ciúmes dos carros. Eu uso ele gostando ou não. Ai, gostei de você. É, que bom. Pelo menos isso. Mas tá sempre reclamando porque sujou ou porque não lavaram direito onde eu mandei. Enfim, ele me trata bem como mulher. Me leva sempre pra passear. Quer que eu esteja presente em tudo que ele faz. Faz questão de me incluir em tudo. Não gosta de fazer nada sem mim. Se eu não for onde ele tem que ir, ele fica em casa comigo, curtindo um filme agarradinho ou qualquer outra coisa. Eu pedi o divórcio porque eu nunca vi um homem tão pão duro a ponto de mexer na temperatura do gás. Enquanto eu tomo banho pra poder economizar. Sabe o que ele parece? Uma pessoa boa que precisa de tratamento, sabe? É, tá precisando de uma ajuda. Ele tem que entender que essa fase da pobreza já passou. É, eu acho que ficou preso ali, né? Acho que, de fato, você precisa economizar, juntar um dinheiro pro futuro. Mas também tem que viver o presente. Gente, se você não vive o presente, por que você é do dinheiro? E aí vem a famosa frase, o casamento é a pior sociedade. A mulher entra sem nada e leva a metade na separação. Uma frase que ele vive dizendo, gente. Foi feio isso. Eu já fiz uma carta, vídeo, ele tem tudo. Onde deixa claro que não quero nada dele. Tudo que temos, ele conquistou. Não, não foi ele que conquistou. Você tá aí aonde nessa história? Quem é que tá... O background aí, ó. Quem é que cuida da casa? Quem é que tá fazendo isso? Não existe. Da filha. É a filha. Como assim? Eu sempre estive por perto, nunca deixei de trabalhar fora. Mas os carros luxuosos, os dois apartamentos e a conta bancária é dele. Nem conta temos em conjunto, porque ele acha que eu vou acabar com tudo. Eu não sei o que eu faço. Quando pediu o divórcio, ele chorou. Disse o quanto me ama, também o amo. E acho que ele pediu, ele chorou, porque aí ia ter que dividir o dinheiro, hein? Será? E que ele é assim, porque quer conquistar uma casa dos sonhos pra gente. Ah, gente, mas vai até quando viver assim, esperando a casa aparecer? Mas nem sei se eu quero, porque morando no apartamento, ele já é um chato. Imagina. Não gosta que receba meus familiares. Quando eu recebo, ele verifica se sujaram alguma parede, pois são branquinhas, ou se marcaram os vidros com marca de mão. Fiz um procedimento estético, juntei 10 mil por um bom tempo, pedi uma ajuda pra ele pagar o restante, porque estava doida pra fazer há muito tempo, e ele iria se beneficiar também. Risos. Entendemos, seguidora? Faltavam 5 mil e ele tinha feito 10 mil extras na mesma semana. Na mesma semana. Extra. E ele disse que eu estava de olho no dinheiro dele. Gente. Por muito custo, ele me deu 2 mil. E os outros 3 eu tive que parcelar no cartão com números. É, meu Deus. Tudo relacionado ao dinheiro, eu preciso suplicar. O mesmo aconteceu com a peruca, que eu quis quando eu estava careca por causa do... Meu Deus. Ai, gente. Mentira. Gente, isso é doença. Isso daí não é normal, não. Ele me deu depois de eu chorar na cabeça dele por 2 meses. Chorei mesmo. E ele dizia que não tinha necessidade, porque cabelo crescia. Nossa. Foi bem ídia, hein? Não, ele ultrapassou o limite. Nossa. É daqueles programas muquiranas, pode ir. É, pode botar ele lá. Ele não é assim só comigo. Os pais continuam pessoas simples e humildes. E se ele passar no mercado e comprar um pão pra eles, assim ele entrega o pão, ele já mostra a notinha e pede pra fazer o pizza. Que isso. Já sugeri que ele buscasse tratamento. Ele precisa. Tá precisando. Mas ele não acha necessário, claro. Só vai achar necessário quando der ruim. Né, ele não enxerga, né? Fala que eu sou exagerada e mimada. Que é só eu pedir algo e ele falar não. E eu começo essa história. Não. Vocês devem pensar que nossos gastos são altíssimos, provavelmente. Temos uma média de 6 mil de... Que isso. Gente, ele ganha 30... Suelen, a conta... Não, tá muito econômico. Dona seguidora, onde é que ele coloca esse dinheiro? Pois é, na conta. Temos uma média de 6 mil de gastos fixos. No mercado, usamos o cartão que a empresa disponibiliza e é o suficiente. Ele tem e ainda ganha a alimentação. Não viajamos com frequência por causa da nossa filha na escola e a minha rotina de trabalho. Só estou de folga a finais de semana. Eu vejo a conta bancária, cartão de crédito pelo telefone dele. Tenho livre acesso e sei o quanto tem de dinheiro. Passei meses investigando e com receio dele estar gastando na rua com alguma outra coisa. É porque é estranho, né? Não, mas esse perfil aí não gasta, não. Não vai ter... Não vai não. Ele não quer pra uma, vai ter pra outra. Exatamente. Mas ele é bem transparente com relação a isso. Vejo a conta salário. Sei o dia que recebe. Sei tudo. O dinheiro só está lá rendendo, segundo ele, pra casa dos sonhos. Enquanto isso, eu vou me afastando. E não tem sido por falta de aviso. O que eu faço? Beijos no coração de vocês. Difícil dizer, porque nitidamente você ama ele. É. E ele... Coitada, né? Que situação. Parece ter um sentimento por você. Agora, eu investiria... Só que é estranho, né? Nessa tecla aí de fazer um tratamento, de buscar ajuda. É, eu acho que tem que ser aquela coisa de botar um pouco mais na parede, né? Porque isso está te afastando. O que é óbvio, né? Afastaria qualquer pessoa. Não faz o menor sentido ele agir dessa forma. E vou te falar... Cobrar o pão pros pais que são humildes. Nossa, isso é muito doer. Economizando pra casa dos sonhos, gente. Não, vai... Olha só. Casa dos sonhos é onde você está vivendo, está feliz. É isso que eu ia falar. Exatamente isso. É onde está sua paz. É a casa dos sonhos. Não, né? Imagina ser uma casa de quatro quartos. Ele não gosta de receber ninguém. É, vai ter uma casa assim pra quê? Não, não. É melhor ter a casa acordada do que a casa dormindo. É melhor ter a casa da realidade. E é isso, seguidores. O que vocês acham dessa história? Isso daqui deve acontecer em várias famílias. É verdade. Com diferentes níveis, tá? De dinheiro. Porque eu não acho que tem muita gente que ganha 32 mil por mês. É muito dinheiro, gente. Me diz aí o que vocês fariam. O que vocês acham, tá? Escreva aqui porque essa seguidora, com certeza, ela vai dar uma olhada nos comentários. É verdade. Quer contar sua história? Manda aqui pra gente nesse meio. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.